Oi, boa noite. A live de hoje é um projeto chamado Quarentena Cultural da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Então eu sou o convidado desse encontro. Vou só esperar o mediador, que é o Leonardo, entrar para começar essa live. Boa noite a todo mundo que está entrando. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Gabriel, autor do Eu Me Chamo Antônio. E a gente está esperando só o mediador dessa conversa entrar, para trocar ideia sobre palavra, imagem, poesia, rede social, enfim. Vai ser um encontro bacana aqui, bate-papo bacana. Bom, aqui o pessoal vai entrando. Daqui a pouquinho vai dar falta um minutinho aí para oficialmente estar no horário. E é isso. Quem tiver pergunta, eu acho que o mediador vai selecionar algumas durante a troca. Se não, eu tento fisgar alguma e responder também. Deixa eu fixar aqui também o tema de hoje. Aqui. Vamos ver aqui o tema. Pronto, fixei o comentário. Então o tema hoje é poesia, imagem, compartilhamento nas redes sociais. É uma live organizada pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, chamado, o projeto se chama Quarentena Cultural. E aí eu estou esperando o Leonardo, que vai ser o mediador, para a gente trocar uma ideia sobre tudo isso. Então, se instalem aí com calma. Espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu ver aqui. Parece que parece que... Deixa eu convidar aqui. Deixa eu procurar aqui. Olá, tudo bem? Oi, Leonardo. Tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo. A gente tinha um protocolo a ser seguido aí, mas aí me disseram que você que ia fazer o convite. Então, antes de eu apresentar a você, quer dizer, não precisa nem apresentar a você, mas você entende, né? Sim, eu queria fazer até um bate-papo antes contigo, que é o seguinte. O Ministério do Turismo do Governo do Estado de São Paulo, ele, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, junto com a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, estão apresentando esse projeto que é o Quarentena Cultural. O nome Quarentena Cultural, meu amigo, você já deduz o que está acontecendo, né? Ele já sugere, ele já é praticamente autoexplicativo. E esse projeto, ele tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações totalmente gratuitas, são ações acessíveis a toda a população de qualquer localidade. Então, além disso, tem uma coisa bem legal que eu acho, que é a seguinte. O nome já diz diretamente o que está rolando e vem uma plaquinha junto a toda a serelepe, cara, que é a plaquinha do Fique em Casa. Porque se a gente está conseguindo, né? Se nós estamos conseguindo nos comunicar dessa maneira com o teu público, com tudo que está acontecendo, daí onde você está, eu, daqui, a gente consegue fomentar isso, deixar isso mais claro. E seguir exatamente, principalmente na região que a gente está aqui. Eu não sei como é que vocês estão aqui, mas a região que a gente está aqui é uma região que ainda está no ápice da pandemia aí, vivendo uma situação bem complicada. Então, eu queria agradecer também a todos os parceiros, porque você tem uma noção bem grande, bem exata do que é apresentar um projeto desse porte. Então, a gente precisa fazer um agradecimento aos patrocinadores que apoiaram, tanto diretamente como através das leis de incentivo, né? Tem o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, e a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Posto isso, meu amigo, esse que está acontecendo aqui agora, esse quadro fixo dentro da quarentena, ele tem um nome. Ele é o Insta Poetas. E agora sim, eu vou fazer uma apresentação aqui, que você vai me corrigir se eu estiver dizendo alguma coisa errada. Esse cara da tela aqui, que vocês estão vendo, além de ser escritor, ele é ilustrador, compositor, influenciador digital, e ele é publicitário formado lá pela ESP do Rio. E o trabalho mais conhecido, né? Que, na verdade, fez com que ele ficasse conhecido nacionalmente, é o do perfil Eu Não Me Chamo Antônio. Eu Me Chamo Antônio, que é feito pela... Além dos livros, né, cara? Eu não falei dos livros, né? São três livros que você fez. São... São em 2011, é isso? Me corrija se eu estiver errado. O primeiro, 2013. O segundo, 2014. E o terceiro, 2016. Que é o mais recente, foi de 2016. O Ilustro Poesia. Exatamente. Então, o Pedro Gabriel está aqui, junto com todos os seus seguidores, para a gente começar a bater um papo bastante interessante aí, eu acredito. Meu amigo, são mais de 2.500 áreas autorais, todas elas ilustradas no Balcão do Café Lanas. Certo? Exato. E eu queria aproveitar para dizer uma coisa, sim, para quem não te conhece totalmente, como algumas pessoas que eu creio. Cara, você nasceu na República do Chad, é isso? Sim, no meio do continente africano. Exatamente, cara. Numa situação que é a seguinte. Lá é uma antiga colônia francesa, então, eu e minhas irmãs fomos alfabetizados em francês, porque era a única escola disponível para filhos de estrangeiros na época, naquele país. Então, até meus cinco anos, eu morei no Chad, no continente africano, e depois dos cinco aos doze, eu morei em Cabo Verde. Também na África, o arquipélago de dez ilhas, já é mais conhecido dos brasileiros, nas aulas de história e tudo, tratado de tordesilhas e outros mais. Enfim, basicamente, eu passei toda a minha infância, início da adolescência, no continente africano, e distante da língua materna, que seria o português do Brasil. Tudo bem que Cabo Verde tem português de Portugal, o crioulo voltou a ser a língua oficial em Cabo Verde, mas o ensino meu e das minhas irmãs foi sempre o ensino francês, justamente por causa dessas mudanças, devido ao emprego do meu pai, para facilitar a gente não perder tanto em termos de estudo, nessas viagens. Então, até meus treze anos, o português era uma língua quase de bastidores em casa. E hoje é a minha língua principal, é a língua do meu material principal de trabalho, que é a palavra, é a língua portuguesa que eu trabalho. Ok. Eu vou aproveitar esse intervalinho para me apresentar. Meu nome é Leonardo Scarulis, eu sou ilustrador também, eu sou artista visual e sou publicitário, que lembro de você. Ah. É. E eu queria começar a fazer uma pergunta, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, aproveitando essa história do seu nascimento no meio da África Central, no norte da África Central. Como é que foi essa tua, já com o francês completamente, a tua língua raiz, como é que foi você virar um poeta na língua portuguesa? Como é que foi essa transição? Tá bom. Então, é... De fato, assim, hoje, basicamente, todo o meu trabalho, mesmo quando eu falo de ilustração, de música, tudo parte da palavra, da palavra em português, então, da língua portuguesa do Brasil, sendo mais específico até. Mas, assim, como eu disse logo antes, até os 12 anos, era uma língua muito distante, assim, só quando eu voltei ao Brasil com minha mãe, é que eu tive contato direto com amigos que falavam português na escola, mas até então era um... Eu não imaginava que eu conseguiria transformar isso em alguma possibilidade de desdobramento artístico ou qualquer coisa similar a isso, assim. Então, até entrar na faculdade, minha relação com a palavra era muito normal, assim, de gostar de ler livro sozinho no meu canto, de gostar de escrever, mas nada que tivesse uma dimensão mais ampla de alcance, assim. Eu acho que também, na época que eu entrei na faculdade, na ESPM, início de 2002, 2003, 2003, é, as redes sociais não existiam nesse aspecto, era mais blog, eu acho que os Facebook estavam ainda... não tinha nem Facebook, eu acho. Então, todos esses quatro anos que eu passei na faculdade, na verdade, tudo mudou, assim, na comunicação, na interação do leitor, do fã, do seguidor, com o autor, com o artista de um modo geral. Meio que eu tive que reaprender tudo ou aprender sozinho, que nem boa parte da nossa geração, a tocar essa vertente mais para as plataformas, falar com o público e tudo, que eu acho que é grande barato da rede social, essa interação ao vivo com as pessoas que te admiram, né? Mas eu acho que eu comecei a gostar da palavra em português, foi naturalmente lendo os poetas que hoje são a minha inspiração, como, bom, Drummond, Sentimento do Mundo, é um livro que é quase uma bíblia para mim, Paulo Lemins, que eu acho que se ele estivesse vivo, eu acho que ele teria, seria a conta de poesia com mais seguidores, talvez, nas redes sociais, porque a linguagem dele é muito, é um termo atual, né? Viraliza muito fácil, né? No sentido de ser um verso curto, bem estruturado e inteligente, principalmente, com alguma preocupação com estética, com sonoridade, o esquizo que forma mesmo um verso curto poder ser chamado de poesia, eu acho. Eu não sei exatamente como começou o meu amor pela palavra, o meu amor mais profissional pela palavra, mas acho que foi uma coisa natural de quem gosta de ler, de quem gosta de desenhar. Tem uma lembrança muito bacana da África, da minha infância, é que meu pai e minha mãe, para a gente sempre lembrar das nossas origens, lembrar de onde a gente veio, eles associaram um animal africano para cada filho. Então, eu tenho uma irmã que é um elefante, uma irmã que é um hipopótamo, uma irmã que é um tromendário, e eu fiquei com a girafa. Então, o animal que me representa na minha família é a girafa. E eu trago muito essa imagem da girafa quando eu falo, principalmente com os mais jovens, sobre poesia, é que eu acho que se o poeta fosse um animal, ele seria uma girafa, nessa sensação de ter a cabeça lá nas nuvens, no mundo das ideias, da imaginação, e ao mesmo tempo ter as patas ou os pés fincados no chão. Então, tudo parte de uma base real, de uma história que você viveu, que depois você desdobra em situações com floreio poético, com uma ilustração, você vai inventando em cima de uma, nem que seja uma gotícula de realidade. E a girafa também tem essa ideia de manchas na pele, como se fossem tintas, que poderiam ser para usar, para desenhar, para escrever. Eu fiz até um texto no blog, onde eu escrevo semanalmente, na minha editora, intrínseca, que se chama O Menino Girafa, onde eu explico um pouco essa relação da poesia. Quando eu vejo uma girafa, eu vejo muito esse olhar para a infância, para a nossa, para a minha origem. Então, da onde eu nasci, que lá, eu acho que tudo que eu desenho no guardanapo, de alguma forma, sempre volta para esse passado. Você tocou no assunto que me fez lembrar de uma coisa que eu gostaria muito de falar para você, que é a seguinte. Eu tive uma oportunidade de trabalhar num lugar, onde a gente recebia estrelas. As estrelas da época. Eu trabalhei numa emissora de televisão. E nessa emissora, existia uma produtora que gravava comerciais. Então, a quantidade de gente, celebridades, vamos falar assim, que aparecia lá, era muito grande. E assim, logo no começo, então, você fica um pouco entusiasmado em ver aquelas pessoas lá, que já são consideradas essas celebridades. Mas, com o passar do tempo, cara, você vai aprendendo o seguinte. Celebridade é aquela pessoa que faz uma coisa que parece muito fácil de ser feita e todo mundo gosta. Então, para mim, você é uma celebridade. Porque, por exemplo, você pega uma coisa e transforma ela numa coisa que parece ser super fácil de se fazer. Eu acho que isso é como você disse quando você conversa com criança, quando existe uma introdução à poesia. Eu acho que essa é a maneira da gente fazer com que a motivação aconteça de uma forma única. Quando você consegue transformar aquilo que você faz para o outro, parecendo que é uma coisa super simples de ser feita. Então, você torna isso tudo muito palpável e aquilo vai borbulhar dentro da mente de uma criança, por exemplo. E a gente não vai falar nisso. Você concorda com isso? Você acha isso legal? Sim, eu concordo muito. Eu acho que o meu trabalho é muito baseado, como você falou, na simplicidade. Simplicidade criativa, claro, que eu acho que todo mundo pelo menos consegue entender a primeira camada de interpretação de um guardanapo meu. Porque ele é simples mesmo, é um papel em branco, uma caneta preta e um desenho que quase parece um rascunho, mas que ele combina com a linguagem do lugar onde ele nasceu. Ele nasceu no balcão do Café Lamas do Rio de Janeiro, um bar. Então, todos os meus guardanapos, os mais de 2.500 que eu tenho guardados até hoje, são frutos daquele ambiente. Então, a linguagem descontraída, às vezes um trocadilho, eu acho que combina muito com o ambiente de onde a ideia nasceu. e depois, com o tempo e tudo, isso a gente está falando de 2011, são quase nove anos que eu venho desenhando em guardanapos, eu faço outras coisas também, mas meu trabalho ficou muito conhecido por causa dos versos desenhados em guardanapo. Hoje, eu falo com pessoas de várias faixas etárias, várias classes sociais, vários acessos possíveis à cultura e eu consigo alcançar essas pessoas com o mesmo guardanapo, claro que com situações diferentes, mas eu acho que cada guardanapo tem um pouquinho de infinito nesse sentido, que cada um em função da sua vivência, do seu interesse, da sua vontade também de saber mais, vai ver que por trás daquela primeira leitura simples e propositalmente simples, eu acho que é bacana poder ter esse alcance mais popular quando você fala de desenho, de imagem, de poesia, e cada um vai poder, opa, ah, aquele guardanapo tem essa palavra que está quebrada, que se transforma em outra, opa, se eu ler em voz alta esse guardanapo, a sonoridade tem uma musicalidade ali bacana, tem a grafia de uma palavra que se parece com a outra, então eles vão encontrando essas brincadeiras com a linguagem mesmo em cada guardanapo, então é, eu tenho até aqui um guardanapo que eu fiz hoje, assim, que é pequenininho, é nove por treze e é um trabalho caligráfico que eu boto às vezes uma ilustração simples do lado para poder preencher o espaço, mas no começo era só o texto mesmo, minha caligrafia e isso alcançou pessoas do Brasil inteiro, isso claro, esse é o lado bom da internet, que você consegue chegar no Brasil inteiro, a um território sem fronteiras, mas eu não esperava porque a primeira vez que eu entrei na internet era muito mais para registrar essas ideias de forma digital porque eu fiquei com medo que o guardanapo se perdesse com o tempo ou que amarelasse ou que se rasgasse porque é muito frágil como papel e ao mesmo tempo eu falei, opa, vou tirar uma foto, vou guardar ali na internet e vou deixar ali e aí de repente as pessoas começaram a compartilhar, marcar amigos e tudo e aí em pouco tempo cresceu e até que chegou aos olhos, na mão de uma editora intrínseca que me ligou querendo fechar um livro como se fosse um apanhado das coisas que eu vinha produzindo e que eu já vinha mostrando para o meu público na internet e é isso em 2013 saiu o meu primeiro livro que foi o Eu Me Chamo Antônio aquela capa mais conhecida que é um labirinto de palavras e tudo mais então é engraçado porque muita gente que me conhece por causa dos guardanapos acha que todo esse trabalho é feito nasceu na internet mas na verdade ele nasceu no mundo offline digamos assim nasceu no balcão do bar depois migrou para a internet e depois voltou para o offline com os livros impressos as filas de autógrafo livrarias e tudo mais então é um ciclo eu acho que é um pouco a relação do artista hoje com esse mundo que nem tem aquela música do Milton que é o artista tem que ir onde o povo está e hoje esse povo pode estar dentro de uma tela de celular num computador numa fila de uma livraria num café na rua numa intervenção enfim isso é bacana de você poder acho que cada plataforma vai ter a sua forma de encontrar a pessoa interessada no que eu faço ou no que você faz mas tudo que eu faço o ponto de partida é a palavra até as ilustrações que eu faço é sempre a partir de uma palavra as letras de música que eu faço é sempre a letra que vai puxando a melodia ao mesmo tempo então tem muito eu valorei por isso que eu falo acho que meu se eu tivesse que escolher o que eu faço mesmo assim é trabalhar a palavra tá essa é a sua definição por você por você mesmo isso seria eu quero dizer o seguinte pra você eu ia te fazer exatamente essa pergunta que você já acabou respondendo como é que foi essa sua migração então você explicou pra todos que você começou de uma forma na ilustração e na palavra física no guardanapo e de repente você foi sentiu a necessidade de guardar isso por causa da fragilidade do material e você passou a fotografar ou e aí você foi descoberto dessa maneira é isso? houve uma exato e você não tinha intenção nenhuma de como é que você lida com isso como é que foi essa porque por exemplo eu percebo que você não perdeu essência alguma você continua exatamente o mesmo né você simplesmente mudou a outra forma sem perder a tua essência que é o que garante o sucesso desse trabalho todo mas você em algum momento pensou que precisava mudar por causa disso ou não? mudar ter um jeito de fazer alguma coisa? de forma alguma assim até porque talvez por ter entrado no mercado editorial do processo inverso porque geralmente a gente manda o original pra editoras a gente ouve um montão de não até alcançar o primeiro sim e o meu caso foi o contrário foi a editora já uma editora grande que me chamou pro primeiro projeto de livro e obviamente eu não entendia nada do mercado editorial naquele momento eu topei porque era um acho que todo mundo que desenha que escreve de alguma forma quer ter esse trabalho registrado num produto livro num produto qualquer e eu queria muito ter essa experiência só que eu acabei não passando por esse processo de não 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 foi tudo esse começo foi acho que eu já vim a fazer um trabalho já uns seis meses fora das redes e depois quando eu comecei a publicar eu tinha um volume bastante interessante de material pra apresentar então eu lembro que no primeiro livro eram setecentos guardanapos que eu levei pra editora a editora escolheu cem e a gente foi junto montando meio que uma uma história uma lógica em capítulos pra poder narrar em um livro mas eu nunca tive assim essa intervenção de não acho que melhor você não publicar isso acho melhor você não publicar aquilo ou vamos tentar ver qual o que teu público gosta mais de forma alguma eu sempre fui seguindo muito aquilo que eu tinha vontade necessidade de falar e de mostrar e eu acho que as pessoas se identificaram muito por isso quem me acompanha acaba me acompanhando por se reconhecer num guardanapo por achar que aquele guardanapo foi útil em algum momento mas eu não pauto a minha criação em função do que sei lá pensando agora como mercado o que a audiência está pensando não eu sempre eu acho que o meu público ele está interessado em saber o que eu vou apresentar e aí vai caber a ele saber se vai querer continuar me seguindo ou não mas eu não posso me privar as minhas ideias por causa disso porque eu acho que o processo criativo tem que ser um pouco nesse ponto um pouco egoísta claro que depois você vai compartilhando trocando ideia respondendo as mensagens dos leitores mas eu acho que o ato da criação ele é um ato um pouco egoísta sim eu gostaria de perguntar uma coisa para você que é a seguinte Pedro a gente está vivendo uma pandemia como é que você eu acho que você tem acho não você vai poder falar muito melhor mas eu penso que você tem uma uma coisa de trabalhar sozinho isso já deve fazer parte de você como como ilustrador como poeta como um ressignificador das suas próprias lucrações vamos dizer assim já é um processo trabalhar sozinho de alguma forma a pandemia te afetou? excelente eu não estou querendo dizer eu estou querendo dizer no teu mercado eu estou dizendo você como é que você passou porque por exemplo extrair de você mesmo isso que você faz é uma coisa que eu imagino que tenha bastante gente que consiga chegar junto até aí agora como é que você está vivendo essa pandemia? bom eu desde 2013 2014 eu trabalho por conta própria sozinho em casa então nesse ponto o isolamento já foi muito presente eu acho que boa parte das pessoas que desenham que criam é um processo boa parte do tempo isolado só que agora é isolado meio que quando eu queria podia tomar um café na rua sair para tomar uma cerveja trocar uma ideia com amigos ao vivo e agora quatro meses que eu estou em casa eu estava falando até com a minha esposa aqui que a gente passou o outono inteiro em casa desde março a gente está em casa e agora termina o outono e a gente continua em casa sem previsão muito de sair e muita insegurança também ainda estou em São Paulo eu moro em São Paulo há quatro anos e assim de forma eu acho que afetou bastante eu até estava falando isso com um amigo meu que algumas palavras vão surgindo que você parece que não tinha essas palavras até isolamento eu não usava no meu dia a dia na própria poesia vão surgindo palavras críticas e tudo mais que é um reflexo do nosso tempo eu acho que o artista que está presente no seu tempo ele vai interagindo com as coisas que vão acontecendo ele não pode ser passivo diante do que acontece então é natural que isso se reflita na sua manifestação artista qualquer que seja ela no meu caso esse isolamento me afetou de alguma forma no começo me bloqueou muito um medo danado do futuro uma insegurança uma ansiedade um medo de não conseguir produzir e depois quando eu fui me adaptando encontrando as melhores formas de entender o que está acontecendo eu comecei a fazer uns guardanapos específicos com tema de isolamento distanciamento social mas também com esperança de certa forma então esses guardanapos que eu também publico nas minhas redes sociais são muito voltados para esse tema da quarentena que é que é um pouco uma forma também de me acalmar eu acho que cada vez que eu tento criar alguma coisa eu fico mais leve também eu consigo um dia de cada vez no meu caso um guardanapo de cada vez e vamos que vamos mas com certeza me afetou eu sei que não é um isolamento de um artista normal que se isola para trabalhar é um você fica preocupado com a família você fica preocupado com as pessoas que moram longe será que um dia vou rever meus amigos vou tomar cerveja normalmente não sei isso vai afetando assim acho que todo mundo que trabalha com criação e mesmo quem não trabalha com criação diretamente é um impacto grande assim dá um medo danado claro eu imagino que a gente vai conseguindo segurar isso um determinado tempo mas a partir daí você começa a represar de alguma maneira e externando de repente vira o mote daquela temporada toda do trabalho é uma coisa que tem uma significância muito grande eu acho no trabalho de quem trabalha dessa maneira como você estava falando a gente acaba tendo isolamento natural que é absolutamente mesmo que você trabalhe eu não sei você já participou você trabalhou em alguma agência de propaganda no início eu trabalhei no começo de design como como revisor de cardápio e trabalhei no começo antes de entrar no peixe urbano eu trabalhei em agência agência menor nunca peguei uma agência de grande porte não ok mas a gente conseguia desde aquele tempo acho que se isolar é um exercício que a gente acaba fazendo desde muito cedo trabalhando com isso a gente acaba se isolando mentalmente a não ser que a gente precise de alguma referência mas acaba para criar a gente sempre fez esse exercício desde sempre então na hora que acontece uma pandemia dessas eu queria que você desse assim eu queria te pedir uma recomendação de leitura mas antes disso eu queria falar contigo Pedro o seguinte imagina que agora você Pedro não tenha um milhão de seguidores você vai ser aquele cara que vai dar o exemplo que eu te falei no início você vai falar um pouco para quem tem talvez não tenha sorte que você teve eu vou chamar de sorte porque você explicou o processo de muitos não e de repente o seu processo foi um salto um pulo que normalmente não acontece eu queria que você falasse para as pessoas que fazem o que você fazia não necessariamente no mesmo material mas você está entendendo o que eu quero dizer você converse com essas pessoas e passe uma noção motivadora para esse público que está aqui agora bacana bom eu nunca tive eu sempre tive vontade de ter alguma coisa publicada mas a gente tem que entender que ser publicado não necessariamente é é ter um livro eu acho que hoje até a internet ela favorece muito os autores que talvez não tenham a chance de ter uma editora por trás uma grande editora para bancar o projeto o sonho então é hoje existem várias ferramentas assim de financiamento coletivo de divulgação no próprio blog monetização se você quer viver daquilo que você faz mas se você quer publicar somente está tranquilo também tem espaço para todo mundo assim mas eu em 2012 antes de ter o meu primeiro livro publicado eu nunca pensei que uma editora do porte da intrínseca fosse se interessar por um um desenho em uma plataforma tão pouco valorizada que é o guardanapo assim eu nunca pensei que isso fosse se tornar um livro eles apostaram num livro de um autor totalmente desconhecido fazendo verso curto no Brasil que já tem essa fama de que livro mais voltado para a poesia já não tem esse apelo comercial muito forte assim mas assim eu sempre crio sem esse peso eu acho que quando começa a entrar esse peso de será que vai vender será que vai vender você acaba se fechando e você bloqueia todo o teu processo criativo então eu acho que você tem que se aquilo que você está fazendo faz sentido para você por mais que tenha só uma pessoa te vendo te lendo no momento continua porque em algum momento alguma coisa sempre pode acontecer assim eu realmente meu processo foi muito contrário da maioria então nesse aspecto eu não tenho como dar um exemplo de vivência direta assim mas todos os meus amigos que estão na luta de procura de editora também estão uma hora acontece e eu acho que se você acredita no que você faz você tem que seguir assim eu eu fico sempre tentando pensar assim tipo em 2012 assim quando eu ainda era um guardanapo que eu não sabia para onde ia me levar isso tudo mas assim eu seguia porque meio que eu seguia o coração assim não tem muita explicação fazia sentido para mim eu gostava daquilo eu enxergava um potencial não de um potencial de se tornar um livro e vender e tudo mais mas opa está me fazendo bem assim eu sempre fui uma pessoa muito reservada muito silenciosa muito tímida e esses guardanapos meio que serviram como se fosse uma voz é como se cada guardanapo fosse uma fala minha para quebrar o silêncio então mesmo se eu não tivesse publicado meu primeiro livro lá em 2013 eu continuaria fazendo isso porque é o que me fazia bem e onde eu enxergo vontade para continuar é o que me dá força de certa forma assim e lembrando que eu inventei a poesia em guardanapo várias pessoas fazem músicas em guardanapo o próprio Paulo Leminski fazia poesia em guardanapo Cartola fazia esboço de canções em guardanapo bom Picasso desenhava em guardanapo aquela paloma dele começou o esboço em guardanapo em Paris mas para eles sempre foi uma plataforma transitória o ponto de rascunho no meu caso o guardanapo já é a tela final assim é meu rascunho e já é meu trabalho final então nesse aspecto acho que o que eu posso dizer para eles eu acho que é que é isso assim é sempre olhar para a tua história o que você tem de diferente assim porque eu associo muito originalidade que é cada vez mais difícil nesses tempos onde todas as fontes de informação quase todo mundo tem acesso às mesmas mesmas coisas assim pelo menos dentro das mesmas camadas é é muito difícil você se diferenciar né ser original de certa forma mas o que como é que você pode se diferenciar nesse mundo assim eu acho que é voltando para você na sua origem eu acho que origem e originalidade são palavras que quase moram juntas assim então eu sempre quando eu quero quando eu acho que eu estou meio perdido eu sempre volto um pouco para 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 a imagem da girafa da infância e opa onde eu posso onde é que eu posso ser diferente aqui porque assim se cada um que está assistindo a gente pegar uma caneta preta um guardanapo que são materiais extremamente fáceis de achar e escrever qualquer coisa assim amor cada um com sua caligrafia a gente vai ter vários cada um vai ter o próprio amor um amor diferente você escrever liberdade você escrever saudade cada um vai ter a sua forma de escrever aquilo então a palavra no guardanapo não é muito o que diferencia meu trabalho eu acho que é o que eu coloco naquelas palavras a minha forma a minha forma de enxergar as palavras a minha forma de encaixar a minha vida no guardanapo é isso que vai tornar cada cada guardanapo único então se cada um aqui criar um guardanapo esse guardanapo vai ser único porque eu não posso dar um ctrl c e ctrl v na vida de ninguém na história daquilo que a pessoa viveu a gente não consegue copiar essas coisas então eu acho que é procura na sua essência na sua história alguma coisa que vai te fazer diferente de alguma forma porque eu acho que é cada vez mais difícil criar uma coisa realmente inovadora nesse ponto mas se a gente consegue encaixar nosso mundo no mundo do que já foi criado eu acho que a gente consegue de alguma forma se destacar e apresentar alguma coisa minimamente original nesses tempos onde tudo parece mesmice eu tenho uma coisa para dizer para você que eu acho eu vou me basear agora não só no meu perfil mas nas pessoas da minha geração os caras você na minha opinião é assim é um artista contemporâneo raiz na essência e eu acho que as pessoas porque você chegou a citar isso você chegou a citar que o mercado editorial para a poesia não é um mercado forte imagino que você tenha ouvido isso em alguma parte do teu início e talvez até nem tenha sido muito interessante porque na verdade se você não tivesse nem ouvido uma coisa dessas eu acho que você não sai nem uma linha daquilo que você tem e isso te ajuda muito ajuda você ajuda qualquer um a não não perder essa rota não perder essa linha então eu acho que as pessoas da minha idade por exemplo elas estão acostumadas com outro tipo de poesia e pra elas na cabeça delas aquilo é poesia elas não conseguem chegar nisso o que você acha disso? eu concordo assim eu acho que tem esse lado também de geracional de achar que o que é muito contemporâneo que muita gente associa a poesia que é feita hoje somente é um verso com uma imagem bonita no fundo uma foto e no Instagram tem isso também mas assim eu acho que isso é um eu acho que eu uso a rede social por isso que eu sou um pouco eu acho um pouco o termo instapoeta um pouco limitante nesse aspecto porque claro eu sou instapoeta no sentido que eu divulgo meu trabalho também no Instagram e nas redes sociais mas eu não sou eu não nasci na internet eu não nasci nesse ponto todo o meu trabalho é feito offline de forma analógica na mão ainda por mais que seja a era digital todo o meu trabalho é caligráfico mas eu entendo a resistência de certas pessoas em chamar isso ou classificar isso de poesia o que essa geração está fazendo mas eu acho que não é muito diferente de qualquer outra geração tem coisa boa sendo produzida e tem coisa ruim sendo produzida e o que é bom o que é ruim também é muito complicado quem vai dizer o que é bom o que é ruim nas prateleiras das livrarias tem coisa boa que eu acho interessante tem coisa que eu acho péssimo e isso independe da geração do poeta então é eu tenho poemas que não cabem no guardanapo eu tenho poemas que tem uma certa respeito com a métrica com o ritmo mas não são os poemas que eu mais gosto de produzir de mostrar para as pessoas então eu acho que tem espaço para todo mundo eu entendo eu entendo uma certa resistência um quase preconceito com essa geração que começa a divulgar seus poemas nas redes sociais mas eu acho que vai mudar também é um pouco a adaptação da plataforma se a gente for pegar um dos fundadores da poesia concreta Augusto de Campos com 93 anos ele tem um Instagram produzindo até hoje com poesia crítica e quando ele começou ele Augusto Haroldo de Campos o Décio Pinhatari foram bombardeados pela crítica o Drummond também os primeiros poemas dele quando estava entrando naquela fase um pouquinho mais modernista foi bombardeado pela crítica eu acho que é um pouco natural também ter esse lá que bom que também tem um contrapeso para a gente começar a equilibrar as coisas entendeu opa não dá para ser unanimidade eu também não sou unanimidade na escolha desse termo instapoeta eu converso com outros poetas da minha geração o Lucão a Clarice do Pó de Lua e elas também eles e elas não são muito favoráveis a esse termo mas eu acho eu entendo também que tem que ter um um nome para poder também para a academia poder debater e ter argumentos e críticas e tudo mais então é eu acho que é um período de transição de adaptação porque mal bem essa forma de divulgação é muito nova porque as redes sociais são recentes nesse aspecto mas eu acho que também por exemplo o Chacal com a poesia marginal do mimeógrafo foi uma forma diferente de mostrar aquela poesia e para muita gente também era isso é poesia de diário isso não é poesia então sempre tem alguém que vai falar que poesia não é poesia em qualquer geração e está tudo bem eu entendo a poesia como se fosse uma árvore cada galho fosse um desdobramento da possibilidade do que é poesia por exemplo o poema é uma poesia uma fotografia pode ser uma poesia um diálogo pode ser uma poesia um desenho pode ser uma poesia tem um artista chamado Trotti ele é uruguaio mas acho que ele mora na Argentina ele só desenha com nanquim e cinza e preto e acabou e dá vontade de chorar às vezes com os desenhos que ele faz isso para mim é poesia eu recomendo muito os livros dele foram lançados no Brasil tem dois você já ouviu falar dele? Trotti T-R-O-C-H-E tem dois livros no Brasil que é o recente é bagagem pela lote 42 então eu considero isso poesia e não tem nenhuma palavra ali escrita eu leio Manuel de Barros eu leio Drummond eu leio Cora Coralina então eu tenho essa essa vivência eu conheço um pouquinho de cada geração que foi construindo a poesia brasileira o João Cabral de Belo Neto que é mais rigoroso nesse aspecto tem coisas que eu gosto tem coisas que eu não gosto mas a minha leitura não é gostar ou não gostar é entender como é que a poesia foi chegando até onde está e até onde ela pode ir e o que a gente pode fazer porque se for parar para pensar quase tudo já foi feito em termos de palavras você pega as letras das músicas em português Chico Buarque Paulo César Pinheiro Caetano Veloso se você começar a esquecer você dá vontade de desistir porque todas as ideias estão quase ali com brincadeiras sonoras trocadilhos inteligentes está tudo presente então é cada vez mais difícil você encontrar essa originalidade que eu estava falando antes então eu acho que por isso que cada vez mais a gente tem que voltar para dentro na nossa origem e talvez por isso cada vez mais esses poemas que surgem na internet tem esse tom mais quase intimista quase de um diário de trocar ideia com os amigos mas tem também um lado que eu acho que eu sigo mais que é essa preocupação com a escolha das palavras com a sonoridade com o respeito com certas palavras da língua portuguesa portuguesa do Brasil é eu acho que é isso também não sei até que ponto também tem um amigo meu que eu troco ideia com ele ele falou não Pedro eu não quero ser chamado de poeta eu quero trocar meus versos com as pessoas com minhas frases só de motivação de autoajuda e ele ajuda muitas pessoas com certeza e ele fala para mim está tudo bem não preciso ser chamado de poeta eu só quero fazer aquilo que eu faço e eu acho que por isso que eu entendo muito esse lado mais resistente talvez da geração anterior mas não tem muito o que fazer é o que está acontecendo e daqui a 20 anos talvez o cara que esteja criando no Instagram vá criticar o cara que está criando numa coisa que ainda não existe então faz parte do processo você falou uma coisa bem interessante eu gostaria também de saber antes de te fazer uma pergunta eu acho que vai ser um fechamento eu gostaria de saber uma coisa de você aliás eu compartilho contigo agora um pensamento eu acho que essas pessoas que você está falando e que eu me referi são pessoas eu estou falando da geração de amigos que você tem desses que trocam esses seus amigos será que eles não têm a noção de como isso já mudou por exemplo as plataformas mudam o jeito de fazer e talvez a essência sabendo que ela não muda é talvez que seja o que é mais importante é exatamente esse pensamento que é compartilhado por todos é eu acho eu sinto muito incômodo e acho que esse incômodo também já passou por mim nesse aspecto porque se a gente destacar eu vou citar o Drummond porque eu acho que ele é mais popular acho que mais gente pode saber quem é mas não é um exemplo realmente isolado você pode pegar qualquer verso de qualquer poeta mais consagrado da academia do cânone assim você pega um verso dele e isola e joga na internet vai parecer autoajuda de alguma forma porque eu acho que você é um recorte só do que você faz se a pessoa parar num guardanapo meu ela pode jogar para autoajuda ela pode jogar para outra categoria mas se ela entender a lógica da construção da minha narrativa que vem de 2011 com mais de 2.500 guardanapos desenhados opa tem uma preocupação estética tem uma preocupação conceitual ali não é um verso jogado e fotografado e jogado nas redes para ganhar like para ganhar comentário não eu tenho toda uma uma preocupação mesmo assim eu acho que o que incomoda esses amigos que eu troquei a ideia é que porque eles o fato de eles estarem com um perfil com bastante seguidores é como se isso anulasse a qualidade do texto do conteúdo e eu acho que tem esse parece que a poesia não pode ter esse alcance popular eu acho que a poesia justamente tem que ter esse alcance popular de alguma forma é bacana saber que pessoas de várias gerações de várias classes sociais de várias cidades do país tem uma percepção sobre aquele verso são vários olhares em cima de um mesmo verso e eu acho que eu acho que é limitante nesse sentido porque fica parecendo que só faz aquilo essa geração cria para jogar para as redes e para ganhar like e eu acho que não é isso essa geração cria mas como a geração anterior talvez não tenha não tinha acesso não tinha Instagram não tinha Facebook eles tinham outras formas de mostrar o trabalho deles com presença física com lançamentos mais mais performáticos e tudo mais mas acho que hoje o que tem para o poeta para mostrar seu trabalho de forma mais eficácia e de certa forma mais barata também são as redes sociais eu tenho certeza se o Leimitz que estivesse vivo ele seria o primeiro a ter uma conta no Instagram todos todos teriam de alguma forma eu acho que eu acho que sinceramente eu acho que em 2013 eu sentia muito mais esse preconceito da poesia mais tradicional em cima do que vem sendo produzido hoje nas redes sociais hoje assim pelo menos diretamente para mim nunca tive assim essa conversa nem nada eu já tive críticas claro inclusive uma crítica muito bacana que detonou o meu primeiro livro do Amador Ribeiro Neto ele é crítico de poesia e eu adorei a crítica dele adorei mesmo tanto que eu mandei um comentário e ele respondeu assim nossa Pedro eu detonei teu livro eu não imaginei que você fosse ter essa humildade de agradecer pela crítica porque é o trabalho dele também ele dedicou um tempo para ler para entender e de repente não bateu para ele não achou legal e está tudo bem isso não impede que eu consiga trocar ideia com quem discorda daquilo que eu faço com quem não gosta daquilo que eu faço eu acho que é muito mais diálogo que tem que ter até para fortalecer um pouco a poesia porque senão fica só esse debate o que é muito para poema ser bom não tem que vender e se vender é muito ruim eu acho isso muito raso a crítica te tocou ela chegou ela atingiu aquilo que ela tinha que atingir na verdade exato e vários pontos que ele colocou olhando com tempo faz muito sentido sabe e eu ah Pedro você mudaria a coisa do teu primeiro livro claro que eu mudaria hoje com olhar sete anos depois claro que eu mudaria mas ao mesmo tempo eu não mudaria nada porque aquele livro em 2013 era o que eu consegui fazer o que deu para fazer e o que eu consegui mostrar para os meus leitores sem perder a minha essência então sou eu em 2013 e hoje tanto que meu próximo livro não vai talvez ele seja uma linguagem totalmente diferente porque eu sou o outro também que bom que eu evolui não no sentido talvez eu não sei se eu estou melhor que em 2013 mas eu eu segui outras linhas também eu estudei eu li mais eu me interessei por mais coisas então isso naturalmente vai aparecer nas minhas próximas obras próximos livros próximos desenhos próximas músicas muito bem Pedro é o seguinte você pensa em fazer alguma outra coisa além de claro assim eu estou falando do mercado literário da tua da tua exteriorização das tuas emoções como é que você encara esse futuro aí que está na porta pois é assim como eu falei um pouco no começo um medo danado assim porque principalmente para a gente eu não sei se vai ter uma segunda onda se vai ser recorrente esse negócio de isolamento de ficar em casa então para mim prejudicou muito assim do ponto de vista agora no caso financeiro é que eu tinha vários compromissos agendados pelo Brasil de encontro com leitores tudo isso teve que ser cancelado muito bem cancelado claro e o adiado para não sei quando isso como eu sou independente é meio complicado porque isso acaba afetando várias coisas e dá um medo danado você começa a se questionar será que eu tenho que será que eu vou conseguir me manter do que eu amo fazer que é desenhar e escrever eu não sei eu sei que hoje o que eu tenho de concreto é um quarto livro que eu estou trabalhando nele mas eu não sei como é que o mercado editorial está muito complicado também não sei se ele vai sair esse ano se vai sair ano que vem mas o que eu quero eu acho que hoje o que eu entendo como literatura ultrapassa também a barreira do livro somente o livro físico eu compro livro direto mas eu quero trazer uma experiência que una um pouco várias sensações que é o sonoro o gráfico o visual então no meu livro eu vou misturar história em quadrinho com contos e também vou tentar inserir o QR Code com as músicas que eu venho fazendo muitas delas baseadas nos guardanapos que eu trouxe do Rio para cá então acho que vai ser um pacote de uma experiência estendida do personagem Antônio que eu chamo de um conto sonoro que vai ser como um livro só que o leitor também poderá ser um ouvinte ou alguma coisa assim então acho que procurar entender que talvez o livro ele pode oferecer mais do que o livro ele já é uma coisa infinita como objeto como produto que o livro é um produto já é infinito no sentido que cada leitura você é uma nova pessoa lendo mas ele com a consideração exato e eu acho que eu quero oferecer também tudo que as minhas linguagens permitem que eu acho que meu diálogo ele é bem híbrido eu posso uma hora fazer umas páginas de história em quadrinho outra hora deixar só um QR code para a pessoa ouvir uma música ou uma narração enfim eu acho que vai ser um livro mais plural nesse sentido de experiência muito legal cara muito legal mesmo eu também tenho as minhas os meus pensamentos assim particularidades mas eu acredito que daqui a pouco porque sabe qual é o problema também cara eu tenho sentido eu tenho alguns amigos que são psicólogos terapeutas e uma das das vezes que eu andei conversando com alguém é eu ouvi de uma pessoa que estava recebendo ainda no seu consultório algumas pessoas preocupadíssimas cara com esse lance do se reinventar a preocupação disso o que estava o que estava por trás disso eu estava achando assim por exemplo você citou o tempo todo sobre sobre a essência você foi lá na tua infância você falou sobre a girafa você ou seja aquilo que a gente ouve que é raiz mais uma palavrinha que está pipocando a todo tempo é aquela coisa da raiz da essência e agora eu tenho ouvido algumas pessoas preocupadíssimas algumas pessoas que trabalham com a mente das pessoas não como a gente trabalha mas como com a ciência um pouco mais empregada como é que você você não sente esse problema dessa maneira porque você eu acho que conserva exatamente isso que você falou a essência você trabalha você vai buscar lá quando te falta algum recurso você volta lá para buscar isso então eu imagino que você não sinta isso que eu estou falando como um problema como uma coisa assim por exemplo uma coisa jogada na internet se reinvente faça alguma coisa acontecer assim no sentido eu acho que isso não te afeta então eu acho que um pouco como você falou também no começo se eu se eu não tivesse um milhão de seguidores o que eu estaria fazendo agora hoje eu acho que é difícil falar isso porque mas eu acho que eu continuaria fazendo aquilo que eu faço mas claro que eu teria que fazer outras coisas junto porque é muito difícil até hoje hoje eu tenho que pensar muito nos meus próximos passos porque o fato de ter um milhão de seguidores não é um milhão de não é um milhão de pessoas que consomem o que você faz são pessoas que deram like em algum momento e que te acompanham e muita gente acha que todo artista que tem mais de 100 mil seguidores já está com a vida ganha e pelo contrário é uma ilusão é uma ilusão e é perigoso porque as pessoas hoje querem ser querem ter seguidores achando que isso vai sustentar elas para sempre e daqui a pouco isso que uma coisa é muito clara para mim amanhã se o dono do Instagram que por sinal é o mesmo que o dono do Facebook resolver fechar tudo acabou essas pessoas que só se sustentam nas redes sociais acabou assim então é é sempre bom ter essas bases firmes também fora da rede para quando algum perrengue desse nível extremo que eu fiz que pode ser o exemplo mais extremo que eu dei mas você tem ainda conseguir forças para que a emoção sobreviva tem um verso muito lindo do Paulo César que fala o importante é que a nossa emoção sobreviva eu acho que é isso é isso que a gente tem que fazer ainda mais nesses tempos meio turbos é sempre acreditar exatamente cara eu tenho assim foi um prazer enorme falar contigo uma honra absolutamente inigualável de conhecer como eu te falei eu tive oportunidade de conhecer algumas pessoas que eu considero artistas foram poucos que eu consegui e a o que ficou marcado em todos que eu conheci foi exatamente essa humildade eu acho que é a que movimenta todos eu agradeço muito a sua participação queria agradecer também a todos que acompanharam nossa nossa live aqui na conversa gostaria de lembrar que o projeto da Quarentena Cultural da Fundação do Livro de Brão Preto ele continua acontecendo em todas as plataformas e nessa quinta-feira mais conhecida como Depois de Amanhã dia 16 às 19 horas aqui também pelo Instagram nós teremos um bate-papo sobre a arte de fotografar cara e também é uma uma coisa que quem gosta de imagem também gosta muito né eu acredito que você também goste bastante sim e essa essa live vai ser com o Nego Júnior e com a Sheila Brandão já no sábado cara nós teremos um sábado dia 18 às 16 horas nós teremos um encontro aqui mensal do Clube do Livro da Fundação e vai ter uma discussão sobre um livro chamado Noite das Mil e Uma Noites esse livro é do Nagib Mafuz e esse encontro ao sábado que vai rolar no sábado ele vai ser a mediação quem vai fazer vai ser a Gabriela Pedrão e só que ele não acontece pelo Instagram não vai acontecer pelo Zoom beleza então é isso olha aqui na na bio do perfil da Fundação a gente vai encontrar todos os links de acesso para cada atividade que estiver rolando e peço para que todos aproveitem bastante isso tá então meu muito obrigado a você meu muito obrigado a todos eu eu queria que te ouvi assim um fechamento para a gente aí obrigado Leonardo assim pela condução pela gentileza das perguntas pelas colocações que fizeram refletir aqui também obrigado mesmo assim foi um baixo papo muito bacana quero agradecer muito o convite dessa quarentena cultural da Fundação do Livro Leitores de Ribeirão Preto pedir para as pessoas seguirem a Fundação nas redes sociais porque é muito importante ainda mais nesses tempos onde a cultura parece ser jogada em terceiro plano quarto plano que a gente insista e apoie sempre todo todo projeto que envolva cultura e é muito importante a gente apoiar e seguir compartilhar é de graça gente e faz uma diferença enorme para os profissionais que trabalham ligados à cultura então quero agradecer todo mundo que participou com as perguntas não dá para responder todo mundo ao vivo mas eu li tudo aqui agradecer o convite e gente leiam livros quando puder voltar teatro cinema museu a gente tem que reerguer a cultura vai ter que ser na base da luta porque se for depender de apoio vai ser complicado então estamos juntos todo mundo no mesmo barco e sem artista eu acho que a quarentena está de prova é difícil os dias ficaram entediados a gente fica entediado em casa o que a gente assiste na televisão o que a gente ouve como música tudo é feito por um artista então vamos valorizar essa categoria e os profissionais que ajudam o artista a aparecer também então obrigado gente adorei poder ficar uma horinha com vocês e eu estou disponível nas minhas redes e vamos aí vamos aí obrigado muito obrigado eu que agradeço valeu valeu gente tchau 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 tchau